Hoje foi feito a gameplay revelação do Milo Divino Despertado, né? E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele nos cartas para vocês darem uma conferida após esse vídeo aqui, porque hoje nós vamos conferir como que tá um pouquinho do meta para o Milo Divino. Vou jogar aqui com ele, vai ser um vídeo aí das minhas três diárias, vamos ver se eu vou conseguir fazer três lutas. Separei dois times aqui, só pra gente ver como que tá a situação dele. Ele tem muito tempo que eu não jogo com o Milo, né? Temos aí o meta da Seraphina, do Money Gold, que eu tenho aquela expectativa que ele vai perder a visibilidade, então já fica conveniente eu usar a Juno aqui. E eu não vou usar o Xun Divino, vou tentar jogar aqui sem o Xun Divino, beleza? E essa pena aqui tá muito mal posicionada, deixa eu ver aqui, as duas tem a Seraphina. Deixa eu só dar uma alterada aqui na minha avaliação. Outro aluno e não, né? Outro aluno e não. Ou poderia colocar o Xun Divino? Tô pensando se você coloca o Xun Divino, o Xun ou não. Ai, ó, o cano. Ai, se a gente perder, a gente vai ter o cano. Só pra não jogar com o Xun Divino, porque com o Xun Divino, já teve vários vídeos aqui no canal, né? E perde um pouquinho da graça. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenisang Sei Awakening. E vamos ver se a gente sabe o Imortal agora, também, nesse vídeo. Porque eu não tô jogando, tô jogando muito Roguex Legacy, né? Pra começar a trazer conteúdo dele também. Inclusive, tô trazendo o modo história todo lá no canal de lives, né? Pra quem vier sugestões no final do vídeo já deve ter visto. Tem que banir o Thanatos. Só se você usar o Xun Divino que não bane o Thanatos, né? Mas, se você não usa o Xun Divino, tem que banir o Thanatos. É, tipo, obrigatório. O que ele banir ali é a Seraphina. Dá pra usar esse time aqui que eu tirei a Seraphina pra ficar não muito repetitivo. Então, eu gosto muito de utilizar o Milo com o Xurio Divino e com o Hypnos, tá? Mas tem outros personagens e tal. Combina muito com o Milo. Aldebaran, por exemplo. Né? Mas... Ah, e tem o Orfeu. O Orfeu custa aparecer. Aí, na hora que a gente tá jogando aqui, aparece o Orfeu. É o inferno. Vamos ver o que vai acontecer aqui, então, com esse Orfeu. Eu preciso ativar muito o escudo. Olha, ele já foi ali pra tentar dar o bait no Milo. Olha, eu vou colocar aqui no... No Milo mesmo. Pra gerar umas energias. Pelo menos com esse tanto de dano em área, por exemplo, que a gente tá no meta. A Tema vai combar muito com o Milo. Já é uma avaliação que eu já posso apresentar aqui. Com vocês já nesse vídeo. Já girei um de energia, mas minha tenda até que o básico dela é flop, né, galera? Meio que não conta. É, levei um... Mas vamos lá, vamos atrás do... Do Saki Sapoda aqui. Pelo menos ele não tá com... Vamos ver se eu vou conseguir gerar mais energia. Descronizou, né, o Shunkon Chur ali, ó. Estranhamente, já vamos ativar bastante bônus aqui. Vamos ver, vamos colocar aqui no Milo. Por causa do Orfeu. Temos que tirar ali o... O escudinho aqui, né? Pô, mas esse escudinho aqui do... Do moço tá infinito, cara. Já vamos falecer aqui. Pelo menos ele já ativou bastante pro primeiro de ano. Vamos lá. Ok, finalizou. Problema que a gente não vai tancar a próxima rodada, né? Acredito que a gente não vai tancar. Nossa, peguei um Orfeu logo de cara, né? Triste pra cacete isso. Vamos ver aqui, ainda a luta não acabou. Meu Milo ainda tá bem... Ah, vamos ver aqui... Ah, não, problema que a gente... O nosso time é todo lento, né? Não, o meu estilo poderia causar bastante dano. Poxa, acertou confusão. A gente espera que o... Que o Shunkon cura, né? Ah, deixa eu ver. Vamos só esconder ele aqui, por via das dúvidas. Vamos tentar eliminar pelo menos o Saga. O que? Aqui acho que ele vai falecer o meu... Vamos lá. Só com o Reflect. Faleceu com o Reflect. Então a gente vai colocar energia aqui no chum Tentar dar um duplo cano na próxima pra ver se a gente vai conseguir vingar E o Milo vai atacar a gente mesmo, né? Ok, então vamos a casa aqui do... Tirar esse escudo O problema é que ele passou da gente, né? O maior B.O. é esse Eu gerou 8 de energia Será que o meu cano vai tancar? É, não foi dessa vez a primeira luta Mas foi uma luta razoável Foi uma luta razoável Vamos agora pra próxima luta com o Milo Divino Então fiz uma alteração aqui, coloquei o Whipnus E vamos ver se vai dar boa Agora não aparece, né? O nosso chegado, o Orfeu Agora que eu tô com o Cauter Vamos ver se eu vou conseguir gerar essas energias aqui em você Então vamos já aplicar isso daqui no Aldeba pra ele parar e dar contra-ataque na gente E já começar a gerar também o daninho extra Agora não sei se coloco no Shuro Acho que não, vou colocar no Shiryu mesmo Vamos ver o que o Kevo 2019 tá querendo fazer Deixa eu ver aqui Vamos no cano É, olha só O Dof foi pro cano, né? Mas jogou depois de invocar o fantasma Tá, beleza Vou colocar aqui no... Ah, e era no Whipnus, hein? Foi na Atena, por quê? Tá gerando de energia Os contra-ataques aqui do Whipnus e do Shiryu são bem né, né? Ó, aqui vou um agora Aqui vou mais um, tô no 4 pontos Escondeu ali o Shura Eu precisarei tancar o Shura na próxima rodada Isso vai ser um pouquinho complexo Ah, deixa eu pensar aqui Eu já tô querendo gastar esse golpe aqui Já vou andular o... O Shiryu, porque vai dar os pontos aqui, né? Eu espero que ele já dê os pontos aqui Ah, não é pra ter ido no Lune não, né? Aí deu uma flopada Não é pra ter ido no Lune Ok, não foi no Milo Então vamos atacar aqui Ok, já estamos com um tanto de ponto O Shiryu neutralizado Então vou colocar... Esconder aqui o meu Whipnus depois Já vou colocar aqui no cano pra... Gerar mais selos Pra mim Só que aí o problema é Se eu esconder o Whipnus e o Milo Complexo, né? Vamos colocar aqui então no... Nele Pelo menos ele vai ter um tanto de cura aqui depois, né? Beleza Vamos deixar ali com todas as energias que a gente... Vai tentar dar o Hitchu aqui Mas vamos no Shun Tirou a invisibilidade do meu Milo Parabéns Ah, deixa eu pensar aqui em que eu vou colocar Vou colocar no Shiryu Ó, no Whipnus também Mas talvez ele possa focar no Shiryu O problema é que o Shiryu acho que ele vai falecer com... Com esse tanto de dano do Shura, né? Curae! Ixi Ó, aqui curou tudo ali, ó Vocês viram que curou... Alguma coisa curou o meu Milo? Nem eu sei o que que é Tira esse escudo do cara, ó Já ativou tudo Eu nem sei o que que ativou Ah, o problema é que tem a queimadura ainda, né? Ó, deu uma curada ali Vamos aqui no Shura Ok, agora é a hora do Milo se vingar agora, já começando com ataque em área aqui é só destruição, então se o Milo tankou até a rodada 2, é isso que ele vai fazer. Então agora vamos com o meu time de Juno, que esse aqui já deu, então vamos pro meu time de Juno aqui, então como é o último time, não esqueça de clicar no canal com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar e o que vocês estão achando do Milo aí. Mediante o desfalque que o nosso inimigo fez aí de banir o Hypnus, nós vamos fazer a substituição, tirei o Alone, porque eu perdi o double turno do Hypnus e tirei também o... Ah, o outro aí que nem sei quem é, pelo Ajax, então vai ficar somente com o Milo aqui, né? Então, beleza, o Shuro tá monoturno, é isso mesmo, estranho, mas tá bom. Então se eu não utilizar o cânon dele aqui, ele não vai gerar energia, eu não lembro se ele gera energia, vamos lá. Ah, eu já quebrei as pernas aí do nosso amigo, quebrei as pernas do nosso amigo, vamos passar então aqui pro Ayakus. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo congelar você, foi muito roubado, cara, fui muito roubado. Muitos jogadores falam assim, ah, porque a Juni se perde a visibilidade do Milo, sempre tem algum jogador, comenta aí, cara, o Milo não fica visível. O Milo fica visível pra aqui, pra cano de gêmeos, normalmente, pro resto ele meio que não fica, então, isso aqui não cola, né? Então, vamos aqui na... o que regaça mais? Acho que é serafino, né? Que ela é mais papel e tal. Boa, ele não ativou mais um ponto meridiano, flopou demais. Então, a gente vai fazer isso aqui, contar com a sorte, né, de... atordoar o... o Shiryu, eu já dei um bolo de acerto de status, né, com o ataque básico aqui, também. Então, gerou mais energia para o nosso Milo. Vamos deixar aqui no Ayakus, de novo. Ah, deixa eu ver aqui. Não adianta dar mais um... vamos lá, duplo turno para o Ayakus. Ó, vou tentar dar um ataque aqui pra tentar congelar a serafina e o Shiryu aqui, né? Não consegui. Nossa, congelou o Milo. Aí, conseguiu ativar o Shiryu, né? Tudo certo pra gente, né, nessa situação. Cadê o Shiryu purificando? Nossa, foi muito atroxice, velho. E eu não tenho nem ataque físico nesse time pra... Pra ativar um ponto meridiano pra isso ajune. Então, vamos lá. Vai aqui no Ayakus. Vamos continuar neutralizando o Money Gold ainda. O Money Gold, ele não ativou, né, ainda... O ataque final dele. Por isso dessa minha insistência. Vamos usar então aqui esse ataque. Conseguimos mais um? Como o meu Milo não vai usar o... O ataque em área é dele, então deixa eu usar mais um Burst aqui. no Jordan. Tinha da Posseidon. Cranha da Posseidon. Com o Alman Womasa, ótimo. Porque... vai jogar de boa de novo. Ah não, cara! Aí tá difícil jogar com Milo, né? Com o Milo. Não joga. Não, o Milo não joga Estamos na rodada 4 e o meu Milo ainda não joga Ah, deixa eu ver aqui, eu purifiquei pelo que parece Ah, deixa eu pensar aqui Tem muita gente congelada Mano, o Gold está congelado Ah, vou aqui no Shura Nossa, a luta vai ser longa, hein Vamos usar a corrente aqui Para ativar todos os planos e usar aqui na moça E vamos agora descongelar o Milo, né Passou da hora Ah, vou deixar o Mano, Gold jogar na próxima, né Mas o vídeo é do Milo, o Milo não joga Nossa, faleceu Ó, vamos aqui nela Oi Vamos lá Ó, mais um ataque ainda Então, eu preciso urgente Vamos lá, Mano e Gold Eu preciso urgente Vou dar ataque básico aqui Fazer com que O moço ali O moço ali Não jogue, né Deixa eu pensar O problema é que o meu Milo vai jogar depois do Shiryu O Shiryu vai dar muito, mas muito contra-ataque Muito contra-ataque mesmo Ah, eu não sei se eu vou conseguir tancar O que é que eu vou conseguir tancar Tá bom lá Vamos lá Vou dar esse ataque aqui Deixa eu levar em você Congelado Vamos aqui no Shiryu Para ele tomar bastante dano Não foi tanto dano quanto eu esperava Agora a gente tem que esperar ver se A Seraphina vai congelar o Shiryu Não congelou, cara Agora a gente tá ferrado Ah, não Eu pensei que ele já tava com um ataque em área Ó, vamos ver se eu vou conseguir agora Tchau, Shiryu Ó, Milão, finalmente, ó Começou a atacar É isso que o Milão faz Tentar eliminar esse cano aqui Cara, esses povo não falece, não E o Manigold não jogou a luta inteira, né Vamos tentar congelar aqui O Manigold Congelou Mais um de energia Vou tentar congelar o cano Ah, usei skill errado, né Parabéns Então vamos usar ataque básico Congelou Ó, vamos lá, Milão Vamos lá, Milão Ó, Milão vingando aí, galera Ó, Milão vingando aí Com o Junio Eu amo o Milão com o Junio, gente Acho perfeito Deu pra tancar aqui Tem que banir Thanatos Ele não tem mais invisibilidade Você tem que saber É, negociar essa invisibilidade Porque ele não fica Por isso que eu gosto de utilizar ele com o Junio O CR dele Não sei se vai mudar alguma coisa A minha especulação é que não mude Mas Talvez ele chegue semana que vem Lá no servidor chinês Chegando lá no servidor chinês Eu vou ter a Z, né Ver a tradução dele também A Six Sight também O texto dele Eu faço um novo vídeo pra vocês Pra gente ver se muda alguma coisa a mais Ou não Ah, tem isso aqui também Já pode garantir De ataque básico Ah, eu não corro o risco de Como é que fala? Não corro o risco de não congelar, né Ali já é garantido Daí já entrou na parte de execução aqui Dá a pena E a gente vence Então Esperar mesmo o texto Pra ver se vai ter algum efeito adicional Não apresentado, né Na gameplay No texto dele Mas eu acho que não deva ter Mas se tiver A gente vai fazer mais vídeo aí Referente ao Nosso amigão Milo Divino E é isso Essa aí foi a gameplay dele Eu espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo Então, galera Se vocês têm alguma dica Comenta aí Valeu e fui E até o próximo vídeo